Confia no rato, tinha uma vez que eu confiei no rato, é aqui, não é possível, só forra invertida? Não, é o rei jungles, é o rei jungles, não é possível que o rei jungles vai me dar forra invertida também, se ele me der forra invertida, aí só vai sobrar medusa, aí ferrou, aí vou ter medusa e cleóptero, aí lascou, se medusa e cleóptero me quebrar, aí desisto. Vamos lá, confia no rei jungles, confia no rei jungles, aí rei jungles, quase, calma, não é tão fácil assim também né, ele tem que fazer a gente sofrer um pouquinho. É o rei jungles pendurado no bambu, calma, calma, aqui pagou, aqui pagou, não tem, é o rei jungles. Ah, é o rei jungles, pô, é o rei jungles, mark swing, vambora, vambora, alô editor, alô, alô editor, vem no mark swing, vambora. Vem no mark swing, por favor, ó, começamos com abacaxi, boa, podia ter vindo mais, ou podia ser melancia, não tô gostando, forra, beleza, calma, tem que, o próximo tem que vir conectar um monte, maçã, tem que conectar mais, cheirinho de forra, bora. Não, 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 já deu ruim, calma, deu ruim, não conectou, deu ruim, deu ruim, não conectou, ai meu Deus do céu. Ah, não vou falar que deu ruim também, é porque foi o único que pagou alguma coisa, mas... Cara, até agora o único que pagou foi o will de bandido, vocês botam a fé? Único. Pô, ele tá querendo, 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 confia, confia, vocês não tão acreditando no rei júnior. Bora. É agora, é agora, agora ele vai mostrar, aquilo ali foi um teste, um teste de confiança pra ele ver se eu ia continuar aqui. E eu continuei firme e forte, é agora. Acredito. Acredito, acredito no sonho, que o sonho é real. Por favor, melancia, então, melancia, melancia. Ó, tinha que vir mais dois. Ó, tá melhorando, tá melhorando. Tinha que vir abacaxi. Ai, se viesse abacaxi, velho. Mas melhorou, já tá melhorando. Tá melhorando, não tá? Ó. É o rei Júlians. Tem que acreditar. Tem que acreditar no, 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 no rei Júlians. Tá me entendendo? Agora a gente vai picar a mula daqui, né? Vou picar a mula. Eita. Nossa senhora, meu celular voou. Meu Deus. Confia, confia. Não, acho que a forra aqui já deu. Vamos nesse, que o Mirian, o Mirian tá passando aí. Vamos, vamos na uma chance. Ó. Será? Será que o rei Júli... Mas que isso? Tá puxando muito. Tá muito. Sei não, hein? Sei não, hein? Ó. Tá muito bom pra ser verdade isso aqui. Sei não. Oba. Eu não sei não, hein? Será que não ia dar mais uma... Ah, mas aqui daí... Aqui é a ganância, gurizada. Aqui é a ganância. Ó. Eu acho que... Eu acho que aquele... Aqui ele só vai me iludir, ó. A não ser que vem melancia aqui, né? Não, não veio. Mas aqui é a ganância. Será que ele tá me enganando? Confia, pô. Será que agora é Max Win? Será? Ah, não. Mas aí também não pagou nada agora. Calma. Calma. É. O sonho tá indo embora. Opa. Calma. Calma. Melhorou, não melhorou? Melhorou, não melhorou? Deu bom, não deu bom? Eu não sei com quanto eu iniciei aqui. Mas deu bom, não deu bom? Agora vamos fugir. Vamos fugir. Só mais um cutuque, né? Vambora. Vamos fugir. Depois talvez eu volte aqui de novo. Nossa, mas fechou muito. Isso aqui vai pro YouTube. Muito bônus. Caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.